Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou testar algumas marcas de cola para fazer slime, tanto slimes clears quanto slimes brancas normais Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal, já vai deixando seu like Ah, e eu vou dar 5 segundos para vocês se inscreverem e deixarem o like Então vamos começar! Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma belinha ou um zonão e já faz parte da família Ferrão Então bora lá! Eu quero dar um aviso Essa é a minha opinião Eu posso gostar mais dessa cola do que dessa Ou dessa cola do que dessa Então é a minha opinião Eu gosto mais de um tipo de slime Você pode preferir outro Então tipo, se eu gostei mais dessa E vocês gostaram mais dessa Comenta aí que eu também quero saber Só lembrando, essa é a minha opinião E vocês também têm a opinião de vocês E eu também quero falar Que eu estou com aparelhinho novo Então se eu estiver falando um pouco embolado Algumas coisas saírem com esse mais puxado Assim meio estranho É que eu estou com aparelho novo e ainda não me adaptei Minha língua está toda cortada E se vocês quiserem que eu amostre esse aparelho Comenta aí que eu quero saber Então vamos começar Que eu já quero descobrir como são essas colas Então vamos lá Galerinha, eu vou fazendo esse potinho transparente Para vocês conseguirem ver Então abram espaço, colinhas Aqui Então eu vou começar pelo que eu estou mais curiosa Que é essa aqui Que é uma cola transparente Que é da Hiro Então vamos lá Ó, bem clear Essa Eu vou pôr pouco Porque essa é a única enorme Que a gente tem Que é de... Duda desastrada Como sempre Então eu vou jogar aqui A água boricada E vou mexer Ó, ela está pegando ponto A galerinha E todas as slimes clear Elas ficam assim Cheia de bolinha Por causa da espuma Da água boricada Ou do boric Ó, e agora eu vou mexer com a mão Mesmo ela assim Grosentinha Eu vou mexer na mão E eu vou pôr na mesa Galerinha, aí tem que mexer muito bem Ó, já está bem pronta Oi Eu amo slime clear É meu tipo favorito Oi Já podemos ver que ela fica bem clear E agora vamos ver se ela faz Clique Bubble pop Que é tipo Um estourado satisfatório E também se ela faz Bolha Vamos ver Então vamos começar com a bolha Ó, faz bolha Eu amo fazer bolha com slime clear Que fica tudo transparente Eu acho muito lindo O bubble pop Olha, faz bastante Gente, se eu estiver pronunciando errado Bubble pop É porque eu não sei muito bem Vou lá em inglês Ó E agora o clique Eu adorei Então vou tirar três dias Pra depois ela ficar clear Então a cola Hero transparente Já está aprovada Então agora Eu vou nessa cola Que é a Super Radex Magic Slime Bom, já está dizendo Que o nome tem slime, né? Então acho que vai dar certo E ela É um pouco diferente Ela não é totalmente clear Ela também é um pouquinho Meio branca Assim Ó Como é Ela fica clear, ó Na colher Olha Está vendo? Mas ela é meio Branquinho no pote Que estranho Mas tudo bem Vamos lá Então Agora eu vou botar A água bricada E você também pode adicionar corante Que vai ficar uma clear com cor Com cor Mas eu quero Clear, clear Gente, eu só joguei um pouquinho de ativador E olha isso aqui Já, tipo, basicamente Pegou o ponto Nossa, ativa muito rápido Eu nunca vi uma clear slime Que ativa tão Uma clear slime Uma cola clear Que ativa tão rápido Assim Meu Deus Agora é só Indo mexer com a mão Então depois de mexer Muito Pegou o ponto E ficou bem boa Agora eu vou ver Se ela faz bubble pop Se ela faz clique E se ela faz bolha Ó Abrindo Ela está clear Estourou Eu fui muito forte Ó Vou fazer umas craquinhas Só para vocês Verem se ela faz bolha Última tentativa Vamos ver Uou Fez bolha Ela faz bolha Só que eu acho que eu botei um pouquinho mais de ativador do que necessário Então nessa slime você tem que pôr um pouquinho menos de ativador Indo botando de pouquinho em pouquinho Porque eu coloquei uma quantidade mais ou menos assim E acabou que ela ficou bem dura Olha Você tem que checar com muita calma E mesmo assim ela se racha Mas vamos ver se ela faz clique É Vamos dizer que faz De 10 a 0 Eu dou 5 Para o clique Porque não é tão bom E ó Ela se racha assim Mas Uau Eu gostei do Bobo Pop Achei bom Só que o ruim Ela não está esticando E quando a gente vai abrir ela A gente tem que amassar E ir esticando assim De pouquinho em pouquinho Galerinha Eu acho que a slime ficou assim dura Porque foi erro meu Eu acho que na primeira vez Eu taquei muito ativador E depois taquei mais Então a cola parece ser bem boa Mas eu acho que o erro foi meu De ter atacado muito ativador Então eu acho que é por isso Que ela não faz tanto clique Porque está bem durinha Então eu acho que o erro foi meu E eu vou dizer que essa cola está aprovada Porque o erro foi meu Galerinha Eu taquei muito ativador Próxima cola E também vai ser uma clear Vai ser a da A cola transparente da A cola transparente da Acrylex Então vamos lá Ela é muito, muito, muito clear E agora vamos ativar Dessa vez eu vou jogar bem pouquinho ativador Porque também estou com medo De dar errado Ó E está pegando bem o ponto Gente foi só um tubinho Então ficou pouquinha Slime mesmo Terminei de ativar Ela está pequenininha Assim Porque eu botei só um tubinho da cola Mas está bem boa Olha como ficou Eu já terminei de ativar E ficou muito boa Agora eu vou mostrar o clique Ela está pequenininha Então é um pouquinho complicado De fazer o clique Porque eu gosto de fazer tipo Um morrinho E aí fazer o clique Então como ficou pequenininha É um pouquinho complicado Mas está muito boa Agora eu vou fazer o Bubble Pop Está bem bom Uou Amei E a última Que é a bolha Uou Ficou linda essa bolha Então Para a cola Acrylex Clear Está big Aprovada Eu amei A próxima cola Clear E a última É a Prit A gente não encontrou A maior dela A gente só encontrou De 35 gramas Então a gente vai fazer Pequenininha assim mesmo E ela é a mais cara De todas É verdade A gente foi comprar Essas colas E a gente falou O preço Gente 35 gramas Nessa colinha Tem que ser muito boa 6 reais Reclamo mesmo Olha gente Nossa E o O pacotinho dela Uma coisinha Que eu estou reparando Aqui gente Já estou falando De tudo É meio diferente Ele parece um gelzinho É bem Complicadinho De tirar E essa cola Ela parece ser Mais durinha Do que as outras Ó Tá vendo Quase não sai Saiu A maioria E tem gente Que também põe Água Na cola Clear Eu não boto Gente Eu deixo Como ela é mesmo Ó E ela é Bem Clear Se pegar a ponta Eu vou ficar Bem feliz Gente Antes que Nem começou E ela já está assim Ó Tipo pegando ponto Olha Que mafinha Vou tacar aqui Um pouco de ativador E vamos lá Eu acho que Essa cola Por ela ser Meio gel Não Vai pegar ponto Tão rápido Tá ficando Branquinha Só que O estranho Que ela não Tá pegando O ponto Ela parece que Tá ficando Líquida E gente Não é porque Tem muita água Brincada Porque as outras Slimes Pegaram ponto Bem rápido Gente Parece que ela Tá pegando O bicarbonato Transformando Ó Virou Me expulso Isso aqui Gente Não dá Virou Espulso Aqui Ela está Cola A cola Ainda Tipo E bem Mais Líquida Cola Prit Transparente Não dá Para fazer Slime Pode ser Boa Para colar Papel Pelão Etc Mas Para fazer Slime Não está Aprovada Não dá Ponto E fica Tipo Espuma Galerinha Então Dessas Quatro Colas Eu vou Falar Que foram Minhas Duas Favoritas E eu Gostei Muito Da cola Hiro E também Amei Acrilex Eu acho Que essas Colas Foram As melhores Para fazer Slime E as texturas Ficaram Muito Boas Acrilex Porque Estica Muito Ficou Muito Boa E Muito Clear E a Hero Porque Também Ficou Muito Clear E Muito Boa Bom Essa Aqui Também Parece Uma cola Bem Boa Mas Três Número Número 4 Ah E Eu também Quero Falar Gente Que Foi Só Um Test Para Saber Se Elas Viram Slimes E Se Fica Uma Testura Boa Não Foi Para Ver O Teste De Clear Porque O Teste Clear Vou Fazer Em casa E Depois No Instagram Eu Falo Para Vocês Então Me Segue Lá Galerinha Então Bom Como O Víde Ficou Muito Longo Eu Vou Fazer Um Suspense Para Vocês Então Eu Vou Deixar A Parte De Hoje Só Com Cola Clear E Amanhã Vocês Correm Aqui No Canal Fiquem Ligadinhos Porque Vai Ter Cola Branca Então Vocês Vão Saber Quais Das Marcas Vai Dar Certo Então Galerinha Esse Foi o Víde Espero Muito Que Que Vocês Tiverem Gostar Se Gostaram Deixem Se Se Inscrever No Tchau Tchau Ah Também Não Esqueçam Me Seguem Nas redes Ficou No Inís Do Vídeo Na Caixa Descrição Do Vídeo Um Super Beijo Para Todos Vocês Me Assistam Tchau Tchau Até Os próximos Vídeos